Olá você que acompanha o nosso canal Eu sou Márcio Lianza E eu sou Cíntia Cantalice E hoje nós vamos falar sobre o momento perfeito Mas antes, você que ainda não é inscrito Faça já a sua inscrição Já vai deixando aquele like E compartilha esse vídeo para que mais pessoas vejam Nossa dica de hoje é sobre essa questão de momento perfeito Tem pessoas que ficam a vida inteira Ou quando estão planejando algo, esperando Vai trabalhar com alguma coisa Então tem que ter o melhor material Vai fazer um projeto, tem que ter as condições perfeitas Tudo que vai fazer tem que ter aquela condição perfeita Para iniciar algo E a vida não funciona assim A gente tem que fazer A gente tem que começar a fazer o que a gente quer fazer Com o que a gente tem de onde a gente está Muitas vezes a gente quer fazer um projeto E a gente precisa de um certo tipo de material Mas no início você não vai ter aquele material Então você tem que começar com o que você tem Eu acho que o importante O mais importante de tudo é você começar Até porque ideias todos nós temos Mas temos que ter a ideia e colocá-la em prática também É, essa é uma coisa que ideias todo mundo tem Mas nem todo mundo coloca em prática E você tem que começar Eu acho que o principal de tudo é você começar Você não precisa juntar as condições perfeitas Para que você consiga começar a desenvolver aquela coisa Você tem que iniciar com o que você tem Com a ideia que você tem O importante é amadurecer a ideia Melhorar ela E começar com o que você tem Até você chegar no patamar de poder adquirir aquilo que você quer E as coisas ir melhorando Mas eu acho que as vezes quando a pessoa fala Que é só assim Ah, eu quero um material melhor Eu quero um momento perfeito A hora certa Eu acho que é uma desculpa Para a pessoa não fazer o que ela está querendo fazer É, existe muito disso Que fala que o momento perfeito é ideal Para quem não quer fazer nada E isso é um pouco de verdade O momento perfeito ele nunca vai existir O que pode acontecer é você juntar as condições favoráveis Para você começar a desenvolver aquilo que você quer fazer Entendeu? Seja abrir uma loja Seja começar um projeto Seja uma viagem Seja o que for Trabalhar com vídeos Com modas O que for Então tudo que você for planejar Você primeiro coloca no papel Daí você reúne aquilo que você tem no momento É aquela história de começar com 1.0 Porque eu tenho no momento Então eu vou usar a criatividade Para desenvolver esse meu projeto Até chegar num patamar maior Porque se eu for Por exemplo Se eu for trabalhar com vídeos E eu esperar ter a câmera perfeita O microfone perfeito Não, você começa com o que você tem Um celular já começa a te ajudar bastante E é o primeiro É o ponto O tapé inicial Porque na verdade O que vale é o conteúdo Que você vai apresentar Da mesma forma Se você for abrir uma loja Você tem que Lógico que uma loja requer Mas você pode começar com uma loja virtual Entendeu? E aí aos poucos Você precisar E você realmente quiser Abrir uma loja física É transformar Aí você vai Vai aos poucos Juntando as condições favoráveis Para você chegar E abrir Mas o momento perfeito A loja perfeita Tudo perfeito Você não vai conseguir nunca Isso é em relacionamento Isso é em família Em tudo Tudo que você for fazer Ah, mas eu estou esperando Por que você não namora? Não, porque eu estou esperando Aparecer uma pessoa Que me valorize Porque uma pessoa Não, não vai aparecer Isso não vai aparecer Você tem que Eu acho que você tem que As condições serão favoráveis Mas jamais perfeitas Até porque também não existe Essa pessoa perfeita, né? Nada Nada perfeito Você é que faz o momento A hora certa Exata Ser aquela Até porque não existe Ninguém perfeito Nada perfeito Você é que faz A hora certa Tudo ficar perfeito E como estamos falando De dica A respeito Mais de empreendedorismo E para a vida também Eu acho que você É quem cria a oportunidade A partir do momento Que você fica aí esperando Apenas planejando Sem tirar do papel Porque quando você tem um sonho Que você coloca ele no papel Começa a virar um projeto Mas se você não tirar ele do papel Será sempre um sonho Você tem que tirar ele do papel Você tem que idealizar E você tem que realizar Você tem que ter a parte Da idealização Que é super importante Colocar no papel Planejamento Isso é uma coisa muito importante E ação E depois a gente parte Para a ação Que é justamente Onde a gente vai colocar Esse sonho em prática E realizar Certo? Isso é em todos A gente está falando assim Mas é em tudo Que você for fazer na vida Entendeu? Em todas as áreas profissionais Em todas as áreas profissionais Se você quer Virar um maratonista Se você quer Ser médico Se você quer entrar no Enem Tudo isso Você vai ter que fazer assim Entendeu? Se você quer abrir uma loja Primeiro você passa Para o papel Porque as coisas Que são importantes A gente tem que colocar no papel Elas tem que se tornar Metas de vida E você tem que realizar Essas metas E aí depois Você parte para a ação Seja em estudo Seja em tudo E para ficar esperando Apenas o momento perfeito Você não vai acabar Realizando nada Na sua vida E nunca espere Não espere aquela porta Se abrir Porque você não espera A porta se abrir Para você Arrompe logo essa porta Porque você vai conseguir Chegar onde você quer Crie a oportunidade Que você está querendo Crie o momento Que você está esperando Não fique esperando Não Vá lá e crie Se as oportunidades Não estão vindo a você Vá lá e crie Essas oportunidades Então era sobre isso Que a gente queria Falar hoje para você Dar essa dica aí Sobre empreendedorismo Mas que você também Pode levar para a sua vida Que não espere o momento perfeito Crie as suas oportunidades Faça esse momento perfeito Agora Então se você gostou Desse vídeo Já vai deixando aquele like Se inscreve no nosso canal Compartilha Para que mais pessoas vejam Ative o sininho Das notificações Para sempre quando sair vídeo novo A notificação chegar aí Bem rapidinho No seu celular E até o nosso próximo vídeo Tchau